A Escola Pastor Oliveira de Araújo fica no bairro Cobilândia, em Vila Velha, e recebeu este nome em homenagem ao líder da primeira igreja batista de Vitória, que morreu este ano. O governador Paulo Artunghi esteve presente, acompanhado de outras autoridades, e destacou a pretensão do governo com o projeto Escola Viva. Meu sonho é transformar o Espírito Santo no estado número um na formação de jovens qualificados. Isso é possível? Claro que é possível. É só ver o avanço que nós tivemos nesses últimos tempos. E eu projetar para um futuro, nós vamos chegar agora a 32 escolas vivas, o programa Pacto pela Aprendizagem já está em mais de 40 municípios do nosso estado. Devagarzinho nós vamos chegar aos 78 municípios, e aí vamos melhorando a educação, melhorando a formação dos nossos jovens, e criando um espaço de oportunidades para a nova geração e para as futuras gerações em terras capixabas. Na cerimônia, os estudantes prepararam apresentações de música, dança, e também lembraram do combate à violência contra a mulher. A Escola Pastor Oliveira de Araújo vai ofertar 640 vagas para o ensino fundamental e médio. Esta é a 17ª Escola Viva de 32 que vão estar em funcionamento em 2018. A Secretaria de Educação espera que até 2030, 300 escolas de tempo integral estejam funcionando em todo o estado, atendendo 100% dos estudantes. É importante o cidadão saber que no ensino médio, as escolas da SEDU, as escolas públicas estaduais, atendem a 85% da nossa juventude. Os outros estudam em escolas particulares, 15%, e 1,5% no Instituto Federal. Mas a grande maioria dos jovens passa para a nossa escola. Então a Escola Viva, além de ser uma escola diferente, é uma escola que nós queremos levar toda a nossa juventude para que a gente possa ter no futuro um outro cidadão, uma outra cidadã com a formação muito mais completa do que eles conseguem ter numa escola de meio expediente. O que nós precisamos, sim, é que o jovem entenda isso, é que as famílias, os pais e mães que têm filhos na idade do ensino médio, que é de 15 a 17 anos, encaminhem seus filhos para essas escolas que já estão espalhadas por todo o nosso território.